E a gente vai, o foco principalmente, ó, tem um cafezinho pra você, viu? Obrigado, Mônica. E o foco principalmente, é claro, a saúde mental, mas em dois problemas muito graves, né? Não só no Brasil, como no mundo. Depressão e suicídio. E dependência química também. E dependência química, né? Então, é uma lei que vai colocar muita força, vai investir muito no desenvolvimento de campanhas, no desenvolvimento de atividades, no desenvolvimento de mecanismos pra que as pessoas sejam orientadas. Os seres humanos não nascem sabendo das coisas. Nós vamos aprendendo, né? Ao longo da vida. A gente precisa de educação, a gente precisa de psicoeducação, a gente precisa de orientações, esclarecimentos. E a lei vem fortalecer esse processo. Então, vamos falar muito. O que é saúde mental? O que a gente pode fazer pra viver melhor e com mais saúde mental? Tanto em termos individuais, quanto em termos sociais, coletivos. Como que a gente previne o adoecimento emocional? Como é que a gente previne ou acompanha os transtornos mentais? Como que a gente previne a dependência química, o alcoolismo? Como que a gente lida com a prevenção da depressão ou com o acompanhamento e tratamento da depressão? O que que é o comportamento suicida? Como que a gente pode prevenir o comportamento e a crise suicida? Olha que coisa bonita. O Estado dizendo, olha, a vida importa, a vida é linda. Vamos fazer o melhor que nós podemos pra que todo mundo possa alcançar essa vida plena. Você com esse trabalho desde 2014, né? Então, você vai às escolas junto com todos os outros profissionais da saúde. Vão às escolas, né? Vocês vão a empresas, justamente divulgando. Além de fortalecer e ampliar isso que a lei traz, a gente também precisa, você falou de políticas públicas, garantir a essas pessoas que estão sofrendo de algo que às vezes elas não entendem, esse atendimento primário? Com certeza. As pessoas realmente não entendem. Nós precisamos gerar uma cultura da saúde mental que todo mundo entenda e abrace essa dimensão da vida, que é uma dimensão central, fundamental, saúde mental. E a partir daí, as pessoas em casa, nas igrejas, no trânsito, nas empresas, nas escolas, onde tem gente, vão viver melhor. Bom, o que que eu posso fazer pra que a minha vida tenha mais saúde mental e as minhas relações também sejam mais saudáveis? Dessa forma, inclusive as autoridades públicas vão entrar em mais contato também. A lei vai favorecer que, inclusive as autoridades públicas, olhem mais pra saúde mental, descubram a saúde mental e possam desenvolver outras políticas públicas. É um processo de conscientização e de sensibilização. E aí as pessoas vão falar, ah, então tá, agora eu tô entendendo, porque eu tô ouvindo falar, porque eu não ouviu falar, né? A campanha de Janeiro Branco joga a luz sobre o assunto. O que que eu preciso fazer? Ah, bom, se eu tô precisando de cuidado, vamos pensar na pessoa que já percebeu que tá precisando de cuidado, ela vai até a atenção primária, ela vai pro posto de saúde, vai pra rede pública de saúde, buscar ajuda de um profissional da saúde, em especial da saúde mental. Ali ela pode ser encaminhada, inclusive, para um acompanhamento mais especializado, né? Pode, por exemplo, ser encaminhada para a rede de atenção psicossocial, que o Sistema Único de Saúde, né? O grande SUS brasileiro, criou e coloca à disposição das pessoas, a rede de atenção psicossocial. E lá ela ainda pode ser encaminhada para um centro de atenção psicossocial, onde vai obter o acolhimento e o acompanhamento adequado. E aí